Música Fala aí galera, beleza? Matriz Criana Atron pra vocês aqui mais um vídeo de Eurotrux Simulator 2 Bom galera, eu quero deixar um forte pra todos os inscritos, meu muito obrigado mesmo E vamos embora pra mais uma gameplay aí Bom galera, estamos aqui com mais um mod bem bacana pra vocês aí Estamos aqui com a Iveco, cara, muito top mesmo, do nosso amigo aí Guilherme Batista, tá? Eu vou estar disponibilizando uma Prada Lodge, galera, que seria a V1 dessa Iveco aqui, beleza? Tem um nome aqui, cara, ele colocou aqui Pó, é cegonheiro, muito top mesmo, galera Pra galera da cegonha, cadê a galera da cegonha de plantão aí? Estamos com o pisca-alerta ligado, já tem uma viatura passando aqui, mas dá nada não Galera, se liga só, meu, olha o tamanho dessas rodas, cara Meu, ficou show de bola, cara São 460 cavalos, cara Show de bola mesmo, colocou nossa plaquinha aqui, Matrix Valeu aí Guilherme, tamo junto, mano A gente tá no mapa aqui, galera, do Eldorado Tranquilo, vamos ver aqui, a gente tá na cidade de Centro Registro, né? A gente tá continuando aí, explorando aqui o mapa Eldorado aqui, beleza? Dessa vez, galera, a gente vai tá saindo aqui do Centro do Registro Vamos até a Cidade Periqueira, beleza? A gente vai passar aqui por Jacupiranga, né? Que eu já fiz uma viagem até aqui, mas a gente vai passar por dentro E vamos até essa Cidade Periqueira, beleza? Pra poder tá adquirindo esse mapa Eldorado, galera Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, fechou? Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera, cara Acho que já tá ajeitado já, né? O máximo que chega aqui de distância Da partida aqui Muito top mesmo, galera Já vou deixar um salve-salve pra galera aí Que tá sempre compartilhando nossos vídeos aí no Facebook, beleza? Deixa eu só sair com a nossa cegonha aqui, descarregada Se vocês curtiram o vídeo, galera, não esquece de avaliar este vídeo aqui, beleza? Compartilha com os amigos aí, tamo junto E passe lá no canal do Guilherme, galera Eu vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo Pra vocês poderem tá baixando a V1 Tranquilo do Iveca aí, meu Ficou top demais Da hora mesmo, cara Já vou deixando um salve-salve pra galera aí Que tá sempre compartilhando os vídeos aí É o Osvaldo Santos Tem o Arthur Tem o Matheus Souza Tem o Emanuel Maia E o Vinícius Marcos Tamo junto aí, galera Meu, muito obrigado mesmo Tá sempre compartilhando os vídeos aí no Facebook, cara É isso aí Se você quer também um salve, cara Basta só você compartilhar os vídeos aí E tamo junto, beleza? Galera, eu só não curti muito, cara Esse som, cara O som do motor, cara Quando você para, ele fica silencioso, sabe? Sei lá, meu Fica meio, tipo Fica estranho, sabe? Eu não sei se tá dando conflito aqui Com algum mod meu Ou é ele assim mesmo, cara Mas beleza Vamos lá Tá bem tranquilo aqui a cidade Tá funcionando aí, galera Na versão 1.24 do Eurotrox Isso é o 1.2, beleza? Tá vendo? Quando o caminhão para Praticamente parece que o motor desliga, cara Vamos ver a câmera por fora aqui Eu tô gravando, galera Com ela descarregada Depois eu vou tá fazendo um outro vídeo Com ela cheia de carros aí, beleza? Então a gente tá indo pra carregar A nossa cegonha Fazer essa curva aqui Se ela só passar ali Ih, vai esbarrar Esbarrou já, hein? Ô, louco, tio Vamos dar aqui uma rézinha Nossa, que barbeiragem, velho Mas também olha o tamanho dessa cegonha, cara A gente tem que abrir legal ali Vamos dar uma rézinha aqui Busão vindo ali Vai parar? Quase que o busão não para, hein, meu Vamos ver Não é barbeiragem, não, hein, galera O caminhão é grandão mesmo A gente tem que fazer isso aqui, hein Tanto assim Tanto aqui Tanto na vida real Não tem como passar direto, não Olha o outro cegonheiro ali É, mas a nossa é mais bonita, hein Olha lá pra eles ali Nossa, cara Como é que não vai fazer essa curva aqui, doido? Só assim mesmo Ó, batemos no carro ali, velho Vai Vai que vai, tio Foi Fomos esbarrando ali Mas nós conseguimos, hein Foi outro meio bração aqui Era pra ter abrido Bastante mesmo ali, cara É que eu já tinha gravado Com uma outra cegonha, galera Só que a outra cegonha Parece que era menorzinha, cara Essa aqui parece ser bem maior Do que a outra, cara Não sei se é impressão minha Ou essa aqui é maior Depois coloque nos comentários aí Pra quem conhece Pra quem viu Meu outro vídeo Porque eu acho que Pra mim, cara Eu acho que isso aqui é maior Essa cegonha aqui Mas mesmo assim Vamos lá Vamos tacar limpar aqui Nessa Iveco Só não sei se ele vai conseguir Com a cegonha carregada, né, cara Se vazia já tá assim Vamos ver carregada, né Não sei se ele vai conseguir Não sei se ele vai conseguir Vamos passar aqui O tráfego tá bem intenso Galera, esse tráfego aqui também Eu vou tá deixando na descrição Do vídeo, beleza Pra vocês poderem tá adquirindo Esse tráfego Adquirir não Pra vocês poderem tá baixando aí Que é totalmente gratuito aí Do JC Games aí, beleza Vou tá deixando aí O link na descrição Deste vídeo aqui Pra vocês poderem tá Baixando aí pra vocês Funcionando a versão 1.24 aí Do Eurotrux 72 aí Será que a gente corre, meu amor? Do Eurotrux 72 aí Do Eurotrux 72 aí Desviando dos obstáculos Tem ali 22.40 metros Cara, de comprimento aí Veículo bem longo mesmo Vazio, cara Xodole, cara É isso aí Já está ali Betim, Minas Gerais É onde fica a fábrica Da Fiat Pra quem conhece aí Eurotrux 72 aí Eurotrux 72 aí Pra quem conhece aí Eurotrux 73 aí Então, estamos passando para o Jacupiranga, virgem Maria, era para ter entrado ali, para ter feito o retorno, agora nascou, o que a gente vai fazer aqui agora, galera, passamos direto, vamos ver se o GPS calcula ali de novo, a gente não faz um esqueminha lá na frente, vamos ver o que a gente vai conseguir, acabamos passando direto, vamos tentar fazer uma embolada aqui, bora, metrota, vamos fazer aqui uma embolada aqui, galera, vou entrar aqui, vamos lá, atrás desse carro aqui, dá para a gente entrar, bora, nossa, que esquema louco, tio, passamos direto aí, cara, ninguém viu, hein? Não tinha como parar para poder dar ré, né? Meu, olha o tamanho, cara, rapaz, nenhuma curva dessa aí está dando para fazer? Acho que dá para passar aqui, dá para ir aí, na moral, vai ter que abrir assim, olha onde que estava passando o carinha, estamos passando aí por dentro de Jacupiranga então, galera. pegando a BR-226. que era o carro a carinha que era né, Olha Show de bola Top demais Meu, as rodas, cara, eu achei muito top, parece que ela é bem maior Que vocês Top Tchau O movimento tá bem pouquinho mesmo, nossa, olha essa curva, essa curva não, essa descida, né, mano, nossa, show, hein, ó o busão, uh, da porra, mano. Vamos colocar aqui pra dentro aqui pra nós ver o GPS, estamos chegando aí então, deixa eu ver, é por aqui mesmo, vamos ver, eu acho que seria por aqui, né, Periqueira, então estamos chegando aí em Periqueira, cidadezinha de Periqueira aqui, e a gente, galera, vai gravar o próximo vídeo então, a gente vai tá saindo aí da, 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 da construção da Fiat, né, da, da fábrica da Fiat, que fica realmente em Betim, tá, então em breve eu vou tá gravando um próximo vídeo, galera, que a gente vai tá saindo da, da fábrica da Fiat, com o truque carregado, a gente vai parar aqui em Periqueira, aonde a gente vai tá prosseguindo viagem até a cidade de Betim aí, beleza? Então vamos tá chegando aqui, estamos aqui, próximo aqui é o Correios, né, vamos virar aqui, olha que lugarzinho bem bacana, TNL aí, show de bola, hein, estamos chegando aqui, vamos tá parando nosso caminhão pra descansar, né, olha pra você ver que lugarzinho bem, bem legal aqui, hein, cara, Periqueira, primeira vez que eu tô vindo aqui em Periqueira, vamos dar rézinha aqui pra gente tá estacionando nosso caminhão ali, e daqui a gente prossegue viagem até a cidade de Betim, então, beleza? Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, galera, não esquece de avaliar aí, beleza? Deixa o seu like, compartilha com os amigos aí, compartilha no Facebook aí, galera, pra no próximo vídeo eu tá mandando um salve pra vocês aí, beleza? No vídeo aí de, da próxima cegonheira, ou do próximo vídeo que sai aqui no canal aqui de Eurotrux Meleta 2, fechou? Então, vamos tá estacionando nosso caminhão ali pra gente tá aguardando, pra gente poder tá prosseguindo viagem mais tarde, né? Não sei nem onde que eu tô parando ali, mano, cegonha é tão enorme aqui, cara, vamos lá, vamos tá virando aqui, então. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, então, um forte abraço a todos os inscritos, meu muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!